Então ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, pesadão Nosso bonde tá na pista, mano, tamo trajadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Um DJ, tá pesadão, 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 pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, pesadão, pesadão